Fala pessoal, sou Fábio Kutakal, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. Hoje nós vamos falar do sistema de ensino usado nos primórdios da Academia Grace. Esse sistema era baseado num programa de 36 aulas individuais de defesa pessoal que todo aluno que era matriculado era obrigado a passar. O primeiro registro que a gente tem dessa metodologia é de novembro de 1932, lá na Academia Grace da Marquês de Abrantes. Vamos dar uma olhada em alguns documentos dessa época. Nesse anúncio do jornal A Noite de 1932, nós já podemos ver o curso completo de Jiu-Jitsu com 36 aulas. Uma foto bem rara do mestre Hélio Grace e do mestre Carlos Grace em frente à Rua Marquês de Abrantes na Academia Antiga. Vinte anos depois desse primeiro anúncio, em 1952, na Academia da Avenida Rio Branco, a gente pode ver Carlos Grace e Jorge Medir fazendo uma demonstração desse curso de Jiu-Jitsu. Na sequência, o mestre Hélio Grace e João Alberto Barreto com a continuidade desse programa de 36 aulas. Em 1967, a gente pode ver o mestre Hazel Grace fazendo uma demonstração com uma aluna na Academia do mestre João Carlos Austragésio Lataíde. O próprio João Carlos fazendo uma demonstração com a aluna. Logo na sequência, o mestre Carson Grace, lá na casa de Teresópolis, fazendo uma demonstração com uma aluna. E o Carley Grace, em 1975, fazendo uma demonstração nos Estados Unidos com um aluno também desse programa de 36 aulas. Para finalizar, já na década de 90, Royce Grace e Roryon Grace, com um programa mais estendido que esse inicial de 36 aulas, mostram que ainda se mantém fiéis a essa metodologia da defesa pessoal. Coloquem nos comentários aí os temas ligados à história que vocês querem que a gente aborde nas próximas. Grande abraço!